Existe uma coisa chamada respeito. Eu só vou falar uma vez, cuzão. Quem é que manda nessa porra, comédia? Quem é que manda, porra? Piolho. Quando a gente fala disso, já começa a dar uma coceira na cabeça, né? Mas eu tô falando de um personagem, desse jovem ator negro de periferia, o William Costa. O que você quer, mano? Quero nada não, porra, tá maluco? Ó, tá tudo guardado, entendeu? Tamo junto, porra. Depois a gente desenrola essa parceria, beleza? Quer? Porra aí, mano, qual é? Preciso de carteirinha pra entrar na sua loja, porra? Tá tão importante assim, caralho? Tá ligado que eu tô andando o meu corre, né, tio? É, tô ligado. Você deveria demitir aquele palmito ali, porra. Dá pra ver que o cara é despreparado, mano. E coloca os caras mais experientes no bagulho, tio. Qual que é, cuzão? Você chega aqui e quer dar palpite ainda? Pra quem tá com o cu na reta, você tá bem saidinho, hein, irmão? Caramba, nada. Cala a boca. É, mãe, relaxa. Come uma carne aí, fica de boca. Ô, porra. É, dona Maria. Acho o moleque se divertir. É, meu. Cheguei cortando barato do nada. Eu já disse que é pra você falar a boca. E você, aí sai da minha frente. Pensa, mano. Eu não tenho filho bandido. Tá cheio de marra, hein, negão? Tá doido, porra. Sabe com quem você tá mexendo? Eu tô deixando com um aluno que tá dentro da minha sala de aula. Eu tô cansada de ser obediente. Nascido em Minas Gerais, William Costa muda-se com a família para Samambaia aos 12 anos. E é em Brasília que aprende a voar no seu skate e se apaixonar pelo cinema. William, assim como seu personagem, Piolho, de Pico da Neblina, que abriu o mercado cinematográfico para esse jovem negro e sonhador ator, cresceu num cenário muito parecido com o de Piolho, no qual a violência e desigualdade convivem lado a lado. Em uma de suas entrevistas, ele lembra que na sua infância disputava pista de skate com jogadores de futebol. Afinal, somente a quadra era o espaço de lazer. Ali, próximo ao local, gangues de traficantes disputavam também pontos de vendas de droga. Nesse contexto, o ator perdeu vários amigos para a criminalidade. O William retrata de forma humorada as agruras de sua vida, o cotidiano daqueles que o cerca, e nos faz refletir de maneira singela, poética e muitas vezes dura a realidade das periferias, a realidade de um jovem negro nesse país. Você também é pobre e está no isolamento social? Seus problemas acabaram? Pegue uma cartela de ovo, um canetão, marque os ovos. Assim você vai jogar Damovo. Você vai precisar de outro pobre também. Damovo, o mais novo entretenimento nessa quarentena. Comida e diversão. Damovo, o entretenimento... O legal de ser filho único é que eu não preciso dividir nada. E quando você não tem nada, ou quase nada, comer cuscuz todos os dias é sinônimo de ostentação. E cara, eu ostento faz é tempo. Eu não sei se ficou claro... Não, claro não, essa palavra não cai bem. Eu não sei se foi explícito, mas eu sou muito, mas muito fã de Harry Potter. E antes que algum gênio venha tirar sarro de mim depois... Sim, meu quarto é na cozinha e despertador nenhum se compara ao som das panelas velhas da minha tia. Vale muito a pena prestar muita atenção nesse ator, esse jovem ator que desponta e que tem uma naturalidade, tem uma potência artística que são de poucos. Tá mais do que na hora de seguir as redes sociais desse menino e estou aqui vendo a hora de passar essa pandemia e esse pandemônio desse governo pra poder te acompanhar em milhares e milhares de outros trabalhos que eu tenho certeza que estão reservados para o seu futuro, porque você é brilhante. Um salve especial pra você, mano, William Costa. Caralho, eu tô parecendo aqueles youtubers que sabem falar, tá ligado? Eita ponte! Como você recebeu o convite pra fazer o papel do piolho? Bom, primeiro as pessoas são convidadas pra fazer papéis, creio eu, quando elas são conhecidas, quando elas já estão há muito tempo no mercado. Mas como era a minha primeira vez ali no mercado, eu não recebi o convite, eu fui fazer teste como toda pessoa não conhecida faz. Eu passei num teste lá em São Paulo, só preciso que vocês me dêem dinheiro que eu vou lá pra só assinar o contrato. Eu menti pensando lá na frente, porque eu pensei assim, não, vou mentir aqui, mas essa mentira vai virar verdade. Aí minha família juntou, todo mundo fez uma vaquinha e me emprestou essa grana, juntando com o dinheiro da câmera, juntando mais com o dinheiro do festival de curta que eu e o Pedro tinha ganhado e a gente rachou a grana meia-meia. Sobrou grana suficiente pra eu ficar hospedado lá quatro dias, só que tinha um grande. Os mini Montana é da hora, gostei. Gente, não dá, não faz sentido que o Herói ser fã do Tony Montana. Tony Montana é tráfico, Herói é milícia, não linca. Aí o Tony Montana vai entrar atirando, matando os inimigos e morre. Só que a gente quer que o Queiroz seja preso, não é isso? Gente, eu criei o Queiroz pra levar à prisão da família no final. Ele pode receber a PF, sabe, atirando. Aí ele morre com vários tiros, tipo o Montana também, tipo, pô, 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 fuck! Aí ele começa a falar, fuck, 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 tá ligado? Aí a gente dá um gancho muito bom pra próxima temporada, sabe? E todo mundo vai pensar que ele morreu, mas aí que tá o gancho. Não era o Queiroz. Adivinha quem era? Quem era, Boas? O irmão gêmeo do Queiroz. Que tal? Mãe. Isso aqui é pra senhora. Eu te amo. E hoje, o Cine Preto, Cena Preta, tem uma participação belíssima, especial e que enche de orgulho. É uma participação musical que eu tenho certeza que vai entrar no coração de vocês. 5. E lá e arroz, abre o caminho, pô, vai, vai passar A energia que manda do ouro Meus vexos acalanta do ouro E num aí, rufam a tabaque do girê A roda girapioê na força do candomblé Vem da Bahia com seu axé E lá das matas o garo e tu o roxo Seu castador, o que aro Xangô, caô, cabecilê Epa, re, oia, oba, sire, oba Ogun é meu pai, ogun A linda de seu está por lá E no terreno do canto, oá Iaô, oiaô Que linda coelhos que Oxumare pintou Iaô, oiaô Que lindo arco-íris que Oxumare pintou Seguindo o caminho que a mãe sempre quis Na força, na fé e na mesma raiz O mar de oferendas pra te exaltar Iaô, oiaô Iaô, oiaô O ararão, oiaô, oiaô Que lindo arco-íris que Oxumare pintou Bate cabeça, abre a roda pra saudar Mãe menininha do ranto ar Ora, iê, iê, oxu, iê, nos abençoar A mesma vista onde vai cantar, cantar Bate cabeça, abre a roda pra saudar Mãe menininha do canto ar Tchau Tchau